O que nós precisamos é o probabilismo, uma resposta às controvérsias e dilemas morais. Bom, eu não trouxe nenhuma apresentação, vou fazer mais uma leitura explicativa. É um tema que sai um pouco fora da parte comum do seminário, trata mais uma questão, envolvendo a questão dos dilemas morais e probabilismo, a casuística contemporânea, como uma possível resposta a esses dilemas morais que encontramos nas diversas áreas. Então, a dúvida, o que é a dúvida? Partimos dessa questão. Os diversos dicionários da língua portuguesa classificam este vocábulo como um substantivo feminino, que expressa, por um lado, incerteza em reconfirmar ou negar um julgamento ou a realidade de um fato, e, por outro lado, hesitações entre opiniões diversas ou várias possibilidades de ação. À primeira vista, vemos um duplo sentido, um epistemológico e outro prático, voltado à ação. O que fazer quando não se tem certeza no momento de decidir e agir? A experiência nos mostra que a dúvida, diante da decisão, no momento de agir, gera angústia e até mesmo paralisação no agente. No dia a dia, o ser humano se depara constantemente diante de situações de difícil escolha, por uma das diversas opções que se apresentam ao agente. As situações que nos encontramos de uma escolha e a primeira vez que nos encontramos diante de dilemas. Para responder a essas questões, será exposto primeiro o problema dos dilemas morais, e no segundo momento trago três questões nos quais se busca solucionar esse problema. Primeiro, Leibniz, sobre as controvérsias morais. Segundo momento, a casuística contemporânea. E, finalmente, o probabilismo moderno, com um foco na América Latina. Bom, quero ressaltar antes que esse é o trabalho da minha tese de doutorado, e ainda está em processo de investigação de trabalho. O que é exatamente um dilema moral? Entre duas ações que é impossível realizar ao mesmo tempo, não chegamos a saber qual a opção que constitui nosso dever, que é moralmente obrigatória. Essa dificuldade versa sobre dois aspectos, o epistemológico ou o natural. No primeiro caso, seja às vezes até mesmo impossível saber com certeza qual é o nosso dever. No segundo caso, trata-se de um problema que reside na própria natureza do dever. Ou seja, os deveres podem estar em conflito. Duas ações podem ser obrigatórias, embora seja impossível, para a gente realizar ambas. Separadamente, a realização delas é possível, mas não se pode realizá-las ao mesmo tempo. Ricardo Bills de Nápoles caracteriza o dilema moral pelos seguintes aspectos. 1. O agente se encontra em uma situação... No mínimo, duas vezes... E não se afogará, porque sabe que sem experiência e boa forma poderá se afogar junto, deixando a sua família e seus próprios filhos sem pai. O agente 2, embora possa moralmente praticar cada uma delas separadamente, 3, não pode praticar ambas ao mesmo tempo. O dever de realizar A significa dever de não realizar B, ou não A. Logo, 4, as duas ações podem ser conflitantes entre si. Para governar, em 1994, o dilema moral caracteriza-se pela situação na qual sempre se irá incorrer em um outro lado, independente da opção adotada. Nesse caso, o agente não tem uma saída moralmente aceitável. Há uma terceira forma de considerar dilemas morais, relacionando-os com obrigações. Autores da pós-modernidade, tais como Bernard Williams e Macconnell, defendem a existência de dois tipos de conflitos de obrigações, solúveis e insolúveis. Nessa distinção, segue-se que há dois tipos de dilemas morais. No primeiro caso, se dissomível pelo fato de uma pessoa que se dirige a um compromisso marcado, mas no caminho se depara com um acidente, deve ajudar a pessoa a chegar atrasado ao compromisso, ou até mesmo faltar a ele. Nesse caso, parece que a obrigação de ajudar uma pessoa, de uma pessoa necessitada, é mais importante que um compromisso. Já os dilemas insolúveis caracterizam-se por nenhuma das obrigações prevalecerem sobre a outra. Sartre, em O Existencialismo é o Humanismo, descreve o caso de um homem que está em dúvida se deve unir-se às tropas francesas no exílio para combater o inimigo alemão, vingando assim o seu pai morto por estes, ou permanecer junto à sua mãe para ajudá-la a sobreviver. Neste caso, não parece que uma das obrigações tenha primazia. Ao que parece, ao optar por uma, deixará-la e realizar a outra. Incorrendo-me um erro. Tomás de Aquino, em diversos momentos, aborda o tema. Ele distingue dilema, segundo um quid, que procede de uma consciência errónea, do dilema simplititer. Para o Aquinate, o dilema, enquanto tal, simplititer, não existe, já que uma teoria moral seria inconsistente e, portanto, falsa, caso resultassem dilemas do segundo tipo. Pode existir, segundo ele, dilemas da primeira ordem, devido a uma falta moral do agente e não do sistema moral. Kant vai reforçar o corpo da consciência de dilemas, pois um conflito de deveres é inconcebível, porque os princípios que exprimem os deveres afirmam que algumas ações são necessárias ou tais regras não podem estar em conflito. Admite, no entanto, que os fundamentos dos deveres podem estar em conflito. Metafísica dos costumes, 2. Vejamos a justificação kantiana. Para qualquer dever singular, só pode ser encontrado um fundamento de obrigação. Se tomarmos posições categóricas com relação ao dever moral, ou seja, defendendo a existência de atos bons e maus em si mesmo, parece evidente que não possa haver dilemas morais no sistema ético em si. O dilema estaria em um erro ou limitação do sujeito, no qual diz respeito ao conhecimento do dever ou fundamento do princípio moral. Na literatura filosófica, encontramos pelo menos dois argumentos importantes para apoiar a tese da existência de dilemas morais. Os argumentos do sentimento moral e o argumento da incomensurabilidade. O primeiro deles, formulado por Williams, resume-se ao fato de que um agente que se encontra aparentemente preso entre duas obrigações que ele não pode satisfazer experimentar muitas vezes o arrependimento depois de ter agido, e isso qualquer que seja a ação obrigatória pela qual ele é tratado. Esse arrependimento deve ser uma de suas obrigações. Isso leva a concluir que o que ele não pode ser tratado e o que ele não pode ser tratado. Mas, na verdade, essa experiência só mostra a possibilidade da existência dos conflitos de obrigações e não sua realidade. Para isso, seria necessário fazer referência a um caso real. Para Christine Tapolet, a única maneira de mostrar que há um dilema insomível consiste em afirmar que qualquer que seja a opção escolhida será adequado experimentar um sentimento de arrependimento de uma mesma intensidade. O raciocínio que o justifica é o de que a intensidade de arrependimento corresponde à importância da obrigação. O argumento da incomensurabilidade exposto por Lennon e Nagel enuncia que duas obrigações são incomensuráveis se e somente se alguma delas for mais forte, mais fraca ou de força igual a outra. A existência de obrigações incomensuráveis leva necessariamente à existência de conflitos insomíveis e, consequentemente, a dilemas morais. O que joga a favor da existência de taxa de obrigações é a constatação de valores de uma razão que pode advogar a seu favor é a inexatidão das comparações entre obrigações. Não parece que cada obrigação tenha um valor de forma. tendo isso em conta optando por uma das obrigações incomensuráveis é, na verdade, muito maior. Mais adiante, voltarei a essa questão. Com a existência da possibilidade de haver dois tipos de conflitos e obrigações, chega-se à possibilidade da existência de dois tipos de dilemas. pode-se destacar que, para vários autores, como Mazequino, Kant e outros contemporâneos, o único dilema que realmente existe é o resultado de conflitos insolúveis, já que, no primeiro caso, uma obrigação sobressai à outra e, portanto, não configura um verdadeiro dilema. Fica evidente para esses autores que não todo conflito moral caracteriza-se um dilema moral. Por outro lado, a experiência humana nos mostra que há situações ético-morais de difícil solução prática, caracterizando verdadeiros dilemas. as controvérsias leibnizianas. Para essa abordagem, baseio-me no trabalho do Dr. Marcelo Bascal, onde ele fez uma compilação dos textos de Leibniz e nós temos a edição aqui na editora Unicinos. Leibniz entende por controvérsia. Um debate ordenado, e não ao acaso, em que razões, e não a razão, essas razões, deveriam considerar seriamente e não condescendentemente as visões do oponente e deveriam ser baseadas no restrito controle metodológico e não na livre interpretação ideologicamente tendenciosa. Para Leibniz, toda controvérsia busca um chegar-se a uma conclusão, caso contrário, disputa inútil, a não ser o que pode fazer. Diabora, a controvérsia é a questão de quem defende a decisão, a conclusão, os resultados e os efeitos de outras controvérsias que outros controvérsias dependem. Tal problema se deve a falibilidade do ser humano em questões práticas e a única solução seria encontrar um método onde se pudesse alcançar a mesma infalibilidade prática que a infalibilidade teórica obtida em questões relativas à realização de cálculos, cálculos matemáticos. Desse modo, esse método deveria ser seguido como o juiz de todas as controvérsias. Caso alguém usasse um método ou construísse uma balança capaz de poder todo o mundo estaria uma arte maior do que a fabulosa arte de fazer ombro, dirá Leibniz. Então, enquanto esse método infalível não aparece, só se pode falar em soluções prováveis. Para essa questão, o filósofo apresenta uma certa balança da lei que vem a ser uma resposta de um instrumento como o peso das razões. abro aspas. Como certo que, assim como os matemáticos superaram os outros na arte da razão do necessário, da mesma forma, os juristas o fizeram na lógica do contingente. fecho aspas. A medicina também é com relação aos sintomas, mas está muito longe de a habilidade dos sintomas. Os juristas devem elaborar preceitos sobre provas completas e incompletas, sobre presunções, sobre conjecturar com respeito a dúvidas levas, sobre contratos de testamentos, sobre pistas criminais, indícia, e sobre os argumentos e finalmente a saber a. Aquelas pertencentes ao status lógico do... b. Diretrizes para investigação judicial, investigação, fraude, intimidação, etc. c. Princípios fundamentais subjacentes ao sistema legal. Por exemplo, axiomas ou máximas, e sem uso, os tópicos jurídicos. Das C. 2006, p. 91. Para Leibniz, esse trabalho sobre o grau de provas é direcionado sobretudo àqueles que dirigem as consciências, para poder determinar a força e a autoridade da probabilidade prática. cita a honoré fabre, o moderno, que defende que um homem sábio e prudente pode agir seguindo uma probabilidade menor, ou um homem sábio e prudente pode agir seguindo um homem sábio e prudente pode agir seguindo um homem sábio e prudente. c. Com a proposta da balança da lei, não se pode... c. 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 A persuasão tem o papel central. Casos e a casuística contemporânea. O sentimento de arrependimento, decorrente dos dilemas morais, como apresentam alguns autores, nos leva a ter um ponto de vista que é o seguinte, é possível tomar uma decisão em um dilema moral, sem que pareça que agirmos erroneamente, tendo por consequência um sentimento de arrependimento no agente? Esse sentimento é causado por vito a aplicação de princípios universais em casos particulares, como pode-se notar na situação do jovem relatado por Freud. Escola Freud, não, Sartre. Um caso de consciência pretendo reduzir entre formas de uma guerra geral para amaldar-se exatamente ao contorno das situações vividas e o jogo de uma guerra geral, essa abordagem nos leva a considerar dois estágios da casuística. Começamos pela abordagem contemporânea, para depois de um momento de morar no probabilismo moderno, especialmente a abordagem latino-americana. Jonsen e Thurman, os pioneiros da casuística contemporânea, direcionam suas atenções à área médica e à bioética, e propõe uma... Em um primeiro momento, Jonsen não pretende criar integralmente uma nova casuística. Está mais preocupado com a singularidade do ato moral. Nota-se duas interpretações sobre a função da casuística. As normas em função das circunstâncias singulares, ou seja, a casuística seria uma forma de aplicação das normas aos casos particulares. Em sua versão mais radical, a casuística pura trata-se de resolver casos sem referir-se a normas morais, a partir da simples consideração das circunstâncias da ação realizada. A primeira abordagem confere um conhecimento científico ao conhecimento do campo prático. A segunda, traz uma abordagem hermenêutica. Os autores antecitados buscam o renascer... Os autores... Inflexíveis. Esse modelo... Sendo... Toda situação... É disposta numa categoria de casos paradigmáticos, cujo tratamento... Deste modo, na solução de um caso difícil, deve-se, no jornalismo central, primeira morfologia, descobrir o paradigma, ou, que melhora a taxonomia. E, em terceiro lugar, as regras válidas para a... Para a... Para a... Para a... Esse procedimento recebe o nome de triangulação. Túnel, 1971. A resolução do caso... 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 Há casos inéditos, que precisam evocar casos paradigmáticos, arquetípicos e promovidos. Desse modo, os casos antigos... Os novos casuístas destacam três novas características estruturantes. Referência ao consenso, a necessidade de fundar razão e o procedimento casuístico. Ok. Eu vou pular para a questão da casuística probabilismo. Probabilismo moderno. No contexto da colonização americana, a primeira função do homem era agradar a Deus, para assim alcançar a salvação eterna. Por esse motivo, as suas ações devem ser moralmente boas. Aqui é onde reside o problema central do ato moral. O que fazer quando não se tem certeza da bondade do ato? Bom. Eu vou pular diretamente para o probabilismo. O que é realmente o probabilismo? A consciência provável... A polêmica... ... ... ... Estamos... Primeiro. Estar a... O que é isso? 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 O que é isso?